Do passeio dos maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bandê É o que te que hoje que te pega, te fode, maceta e pra meia te longe Papirão é aqui da 17, e na marca eu não mando pra estarada Só botar dom, chocadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Colocadão na buceta com raiva Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Do passeio dos maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bandê É o que te que hoje que te pega, te fode, mas certo pra meia de hoje Papironha aqui da 17, e na macro não mando pra restaurar Só botadão, churcadão, empurradão, colocadão na buceta com raiva Só botadão, churcadão, empurradão, colocadão na buceta com raiva Só botar dom, socadão, empurradão Colocar dom na buceta com raiva Pode tirar as criancinha da sala Que o Lucas Beat está presente Agora o bagulho ficou de verdade Do passinho dos maloca Ela fica maluca Já vem com a xereca Piscando pro bonde É o que tinha que hoje Que te pega Te fode uma seta E pra meia te longe Papironha aqui da 17 E na macronoma do pastorada Só botar dom, socadão, empurradão Colocar dom na buceta com raiva Só botar dom, socadão, empurradão Colocar dom na buceta com raiva Toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa buceta apertadinha Vai Do passinho dos maloca Ela fica maluca Já vem com a xereca Piscando pro bonde É o que tinha que hoje Que te pega Te fode uma seta E pra meia te longe Papironha aqui da 17 E na macronoma do pastorada Só botar dom, socadão, empurradão Colocar dom na buceta com raiva Só botar dom, socadão, empurradão Colocar dom na buceta com raiva Pode tirar as criancinha da sala que o Lucas Beat está presente Agora o bagulho ficou de verdade Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado